Ovo da irmã da canacinha, a ela anda se entrega Vai amar uma paninha, mas se não vai mais pra cima Vai amar, vai amar, vai E o cheiro Peguei o meu pão junto do sal Peguei o meu limão da admitem Deus que o meu pai É o que eu vou declarar Esta é a gré Maria I tubei e não me descrescendo Ela nada se entrega Vai amar uma paninha, mas se não vai mais pra cima Vai amar uma paninha, madrugada se entrega Boa é a alma do dia, não é isso vai dar Boa é a alma, né? Oi! Se inscreva no canal. 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 Temos que...